A gente vai conhecer agora os encantos de uma dança que surgiu há muitos anos no antigo Egito. Foi ganhando o mundo e conquistando novas formas. A dança do ventre mexe com a sensualidade, faz bem ao corpo e à mente. Esta bailarina é da Espanha, é considerada uma das melhores desse estilo. Ela está no Recife para ensinar algumas técnicas. Homens e mulheres, preparem-se! Maquiagem, cabelos soltos, acessórios brilhantes, um figurino com roupas pousadas. Cada detalhe faz parte da produção para uma dança que valoriza todo o corpo da mulher. Corpo que parece ser feito de um mola durante a dança do ventre. São vários estilos de dança do ventre. Sensualidade é um deles. O nome já diz tudo. Até a expressão do rosto faz parte da coreografia. Com movimentos totalmente harmonizados, a bailarina acompanha de forma perfeita o som da percussão. Este é o estilo derbache. Esta é Sara Guirado, professora, coreógrafa e uma das mais respeitadas bailarinas de dança do ventre. A dança do ventre teve origem no Egito e hoje é praticada em várias partes do mundo. A sensualidade é a marca registrada e, além disso, a prática da dança faz muito bem a saúde física e mental. A elasticidade, a força e, a nível emocional, em todos eles, vai produzir uma sensação de optimismo, de melhorar a autoestima. Ao longo do tempo, alguns acessórios foram sendo incorporados, tornando os movimentos ainda mais encantadores. Na coreografia Velfan, são usados leques feitos com sedas. Sara viaja o mundo inteiro ensinando as magias dessa arte. Pela primeira vez está no Recife para dar um curso de dança do ventre. Nós temos cursos que são destinados ao público iniciante e também ao público já avançado e também intermediário. A dança do ventre, eu acho que, como trabalha a questão da feminilidade num todo, explora mais essa questão, aflora mais na mulher, ela se descobre como mulher. Os cursos com o Sara Guirado custam R$ 90,00. Amanhã vai haver uma turma especial com o tema sensualidade. Essa aula custa R$ 60,00. As atividades são na Academia Embaludança de Salão, no Clube Internacional, no bairro da Madalena, no Recife. Os homens também podem participar. Anote o telefone de informações 3227-6917. A academia só abre às 3 da tarde.